Olá, eu sou o Sérgio Santos e estou aqui hoje para mostrar como fazer um exercício bastante interessante sobre juros. Vamos lá. Em ano de Copa do Mundo, um dos eletrodomésticos mais vendidos em todo o país é a televisão. Observe a oferta. Televisor de 20 polegadas por R$ 600,00 com pagamento para 30 dias e com desconto de R$ 20,00 para pagamento à vista. Uma pessoa que decida comprar este televisor com pagamento para 30 dias, pagará quantos porcento de juros? Essa é a pergunta. Beleza? Vamos, então, fazer o cálculo de quanto esta pessoa irá pagar de juros. Beleza, então. Vamos aqui fazer o nosso exercício. É bem simples. Vamos só pensar no que foi pedido para iniciar o nosso trabalho. Vamos lá. O exercício diz que a televisão para pagamento com 30 dias, ela custa R$ 600,00. Então, isso aqui é o pagamento com 30 dias. E, para pagamento à vista, ela custa R$ 580,00. O que vai dizer que eu estou tirando de R$ 600,00, estou tirando R$ 20,00, para chegar a R$ 580,00. Então, na verdade, eu quero saber quanto por cento equivale esse acréscimo aqui de R$ 20,00 na nossa televisão. Então, a gente para para pensar o seguinte. Qual é o valor real da televisão? R$ 580,00. R$ 580,00 equivale a 100%. Qual é o valor com o acréscimo dos juros, de R$ 20,00? Então, eu vou ter que o valor real é igual a R$ 600,00, que é o valor que eu vou pagar com 30 dias. Então, aqui eu quero saber quantos por cento equivale esse acréscimo. Então, X. Pegando essa estrutura aqui, que lembra a regra de três simples, a gente precisa lembrar como é que eu faço esse cálculo. Então, aqui eu uso o X. Vou multiplicar R$ 580,00 por X, multiplicar R$ 600,00 por 100. Então, eu vou ter a seguinte nova expressão aqui. R$ 580,00 x igual a R$ 600,00 multiplicado por 100. Aí, a gente tem que lembrar que toda vez que eu multiplico um número múltiplo de 10, o que eu faço? Eu repito o número e acrescento ao caderno de zero o meu multiplicador. Então, vai ficar assim, R$ 580,00, repito esse cara, e vou colocar o R$ 600,00, que é o número que eu tenho para multiplicar, e vou acrescentar os dois zeros de 100. Então, eu tenho aqui agora R$ 1.060,00, tranquilo? Bom, a primeira parte já está resolvida, vamos agora para a segunda parte, que é passar esse R$ 580,00 para o outro lado. Bom, para eu passar esse R$ 580,00 para o outro lado, eu preciso usar uma regra que a gente chama de cancelamento. O que é isso? Eu vou dividir esse lado aqui pelo número que eu quero passar para o outro lado. Então, eu quero passar R$ 580,00, eu vou colocar aqui embaixo R$ 580,00. Se eu dividir aqui, do lado dessa parcela, do outro lado de igual, eu tenho que fazer a mesma coisa deste lado. Então, eu vou colocar aqui o mesmo número que eu coloquei, R$ 580,00. Bom, o próximo passo é eu dividir R$ 580,00 por R$ 580,00. Vou dividir aqui, esse por esse, então vai ser igual a 1. E aqui eu posso reduzir essa fração, tirando esse zero aqui, dividindo por 10. Então, eu vou ter a minha nova expressão. X é igual a R$ 6.000,00, dividido por 58. Pronto, a partir daqui, eu começo a fazer o nosso cálculo. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou pegar o R$ 6.000,00, R$ 6.000,00, e vou dividir por 58. O que é que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho dois números, tenho dois algarismos nesse número, e aqui, que é 58. Olho para cá e vou contar, vou separar aqui, 60. 60 é maior que 58, então eu posso dividir. Então, aqui vai ser igual a 1. Então, 58 vezes 1, dá 58, para 60 sobram 2. Vou abaixar esse zero, que é o próximo divisão. Não dá para dividir porque é menor. Vou colocar um zero aqui, particular. e vou abaixar o outro zero. Então, agora eu tenho 200 aqui. Já dá para dividir. Então, eu tenho que pensar no número que multiplicado por 58 vai dar um número menor ou igual a 200. Então, esse número é o número 3. Então, fazendo o cálculo aqui, 8 vezes 3, 24, com 2. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Então, eu cheguei no número 174. Vou fazer a subtração. Lembrando que eu preciso pegar emprestado. Então, só para a gente ver aqui. Se eu for emprestar para cá, esse vai virar 1, e esse vai virar 10. Aí, eu vou emprestar para o outro lado. Esse 10 vai virar 9, e esse aqui vai virar 10. Então, eu vou ter 10 menos 4, 6, 4 menos... 9 menos 7, 2, 1 menos 1, 0. Então, eu cheguei agora a 26. 26 é um valor menor que 58. Então, eu vou colocar um zero aqui, só quero continuar a divisão, e vou acrescentar uma vírgula aqui. Vou pensar agora no número que multiplicado por 58 me deu um valor menor ou igual a 260. Então, esse número vai ser o número 4. Então, 4 vezes 8, 32. Com 3. 4 vezes 5, 20. Com 3, 20 e 3. Então, chegamos ao número 232. Vou subir para aí. E aí, eu vou ter... Vou pedir emprestado. Daqui desse lado. Aqui vai virar 5. E aqui vai virar 10. 10 menos 2, 8. 5 menos 3, 2. 2 menos 2, 0. Temos agora 280. Vamos continuar a nossa divisão. Vou inserir um zero aqui e vou colocar mais um número para dividir. Então, esse número é 4. Então, eu vou ter... Já temos esse número, que é o 232. Vou repetir aqui embaixo. 242. E vou fazer a minha subtração. Então, eu vou encontrar 10 menos 2. 8. 7 menos 3. 4. 2 menos 2, 0. Chegamos a 48. Vamos colocar mais um zero aqui para, então, encontrar o valor que me interessa. Então, 8 aqui, para colocar, porque é um número que vai multiplicado por 58, vai chegar a um valor menor ou igual a 480. 8 vezes 8, 64, com 6. 8 vezes 5, 40, com 6, 46. Então, eu cheguei ao número 464. 10 menos 4, 10 menos 4 é igual a 6, 7 menos 6 é igual a 1 e 4 menos 4 é igual a 0. Então, chegamos a 16. Só que eu já tenho aqui um valor que eu já posso considerar como uma resposta plausível, que é o 103,448. Eu posso reduzir esses três números que estão após a vírgula em dois, que seria mais sensato, fazendo, usando a técnica de aproximação. Então, minha resposta aqui no final, eu vou ter 103,45, porque eu vou aproximar, o 8 é grão, é ó, eu vou somar mais um a esse elemento aqui, que vai ser igual a 45. Bom, então chegamos a 103,45. Esse 100 que está aqui, equivale ao 100% da minha televisão. Então, eu vou tirar ele. Então, vai ser menos 100,00. Então, eu vou ter 5, 4, 3, 0, 0. Então, chegamos a 3,45%. Logo, o valor que equivale a R$ 20,00 de acréscimo é igual a 3,45%, ok? Muito bem. Descobrimos, então, que os juros foram de 3,45%. Claro, se não entendeu, não tem problema. Pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser, certo? Mas não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, dar um like no vídeo, gostou, bacana. E não deixe de usar as máscaras, máscara de proteção. E para vocês, um abraço e até a próxima. E para vocês, um abraço e até a próxima.